A cidade de Caraguatatuba decretou epidemia da dengue após registrar 1.445 casos confirmados entre os meses de janeiro e maio de 2019. Esse é o maior número de casos confirmados da região metropolitana do Vale. O município também registrou 4.819 notificações da doença e três óbitos. De acordo com agentes de saúde, o aumento expressivo de casos este ano é decorrência do aumento da circulação do vírus tipo 2 da dengue. A prefeitura de Caraguatatuba informou que intensificou as ações de combate ao mosquito com nebulização nos bairros e ampliou o atendimento nos postos de saúde para as 19h, além de implantar postos móveis em bairros mais afetados. Em nota, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo diz, abre aspas, o apoio da população é fundamental para evitar focos do mosquito transmissor da dengue, uma vez que cerca de 80% dos criadouros estão em residências. Eu falei com toda essa ênfase aqui porque por várias vezes a gente tem reiterado a preocupação com relação exatamente à população está fazendo a sua parte. É imprescindível que cada um dentro da sua casa faça a sua parte. Uma tampinha de garrafa com um pouquinho de água ali, dito por um dos nossos comentaristas aqui, o doutor Sebastião, que é médico, já pode se transformar num criador. Então, é absolutamente essencial que você tenha esse cuidado dentro de casa e também tem um vizinho que não está, a casa está vazia, não tem ninguém habitando, verifique isso daí. Nós precisamos fazer isso, não é, Grudelo? Com certeza, cada vez mais o poder público não é responsável sozinho, né? Não tem menor dúvida. Tem tanta informação, tanta coisa aí, a gente, a escola, todo mundo tem acesso à informação, é fundamental todo mundo fazer esse mutirão aí de limpeza, porque é aquela coisa, o mosquito não tem território, né? Nenhum. Ele pica aqui, vai lá do outro lado, volta e tal, então isso é complicado. Outra coisa importante também é o poder público fazer a lição de casa. Uma coisa interessante que um colega me disse dia desses aí, é que as placas geralmente têm canos rucos, né? Então, entra água ali e fica um criadouro ali também. Então, precisa tomar cuidado, sempre olhar as placas de sinalização, semáforos e tal, para que todo mundo saia dessa rápido, porque não é só lá que está com problema não, várias outras cidades aí também. Não tem dúvida, eu ouso aqui até lançar uma campanha, seja chato, seja chato com o mosquito. É a única maneira de a gente debelar isso daí, cada um fazendo a sua parte, mas seja chato. Legenda Adriana Zanotto